É isso mesmo, Tatu, na tarde da quinta-feira, dia 25 de abril, por volta das 16h, ali no município de Santa Elisa, os policiais do BPFROM, o batalhão de polícia de fronteira, realizaram a prisão de dois homens que são acusados de estarem cometendo o crime de adquirir moeda falsa. A ação, então, foi integrada com o setor de inteligência da 4ª Companhia, que recebeu as informações e efetuaram a prisão dos indivíduos. De acordo com a informação, foi procedida a abordagem aos suspeitos, de 22 e 20 anos, e constatado que receberam um envelope por meio dos correios, contendo no total 20 cédulas de R$ 200,00, totalizando R$ 4.000,00. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos e ambos foram encaminhados juntamente com as cédulas para entrega e adoção de medidas legais cabíveis. A Polícia Militar do Paraná, por meio do batalhão de polícia de fronteira, divulga os canais de denúncias diretas para a população. Mais precisamente, o telefone 181 do Disque Denúncia Anônima, o canal de denúncias diretamente com o BPFROM em Humuarama, pelo telefone 44991464868, e o Disque Denúncias do BPFROM na região de Guaíra, pelo número 4436428800. O BPFROM também conta com o canal direto do Pelotão de Operações com Cães, pelo telefone 459-9944-9752. As informações são essas, então, Tatu, sobre essa prisão destes dois homens acusados do crime de adquirir moeda falsa ali na região de Santa Elisa. Eu volto com você aí no estúdio. Legenda Adriana Zanotto